Fala galera, beleza? Dom Souza na área trazendo mais um videozinho aqui de Free Fire pra vocês e hoje a gente vai atualizar o novo passe de Elite do Free Fire, beleza? E olha só essa novidade aqui, o Dom Souza voltou pro Mobile, beleza? Então antes do vídeo, seja muito bem-vindo aqui no canal, tamo junto então, só bora. Vamos ver como é que tá esse novo passe, hein? Tá aqui ó, passe de Elite, penalidade máxima, atualiza já então. Com 600 Dimas eu acho que dá, né? Vamos ver o que tem aqui, vamos atualizar primeiro, né? Atualizar lá, vamos ver aqui. Tá, como eu tô com 600 Dimas, a gente vai gastar os 600 Dimas, tá bom? Mas teve gente que fez a pré-venda e ganhou uma barra de gel grandona, mano. Deixa nos comentários aí se você foi um desses, se alguém que está vendo esse vídeo fez esta pré-venda aí desse passe de Elite aqui da penalidade máxima. Tamo junto e agora a gente vai atualizar aqui o passe de Elite, beleza? Então de novo, como você já deve estar acostumado do Free Fire, o desbloqueio de recompensas que vale até 10 mil Dimas, o desbloqueio de desafios, então vamos fazer os desafios aqui. Vocês vão acompanhar também nas lives, se você ainda não acompanha a nossa live aqui, fb.g.tv pulsados, todo dia no Facebook. E o nick vermelho é o Abater Alguém. Então vamos logo coletar aqui a nossa expurgo sangrenta. Então, vamos ver aqui as recompensas, né? Ganhei aqui essa jaquetinha, tá boa. Olha, tem uma da Amp aqui, ó. Amp expurgo sangrenta. Cadê? Tem a nova, o novo paraquedas, tá bacana. O que vocês acharam, galera? Quem já comprou aí o passe de Elite, deixa nos comentários aí também. E aproveita e comenta o que você achou aqui das novas skins do Free Fire, né? E esse passe de Elite tá sendo lançado hoje, dia 1º de novembro. Hoje, dia 1º de novembro. Então o Dom já comprou aqui o passe no dia 1º de novembro. Tem essa mochila aqui, que o Free Fire sempre engana, né? Aí, nível 3, difícil de comprar. Tá aqui, ó. Boa, acho que o goleiro nível 1 aqui é uma prancha top. Ah, isso aqui é o loot. Eu pensei que fosse outra mochila. Porém, tem outra prancha. Olha a novidade, galera. Agora os passes de Elite vão vir com fragmentos de diamante. Quando você juntar os diamantes necessários, você ganha um cubo mágico, beleza? Diamante, fragmento de cubo, né? Aí você ganha lá o cubo mágico, a pedra de evolução, como sempre. Outra mochilinha. E o que nos interessa aqui é pra completar o passe 225 emblemas. Eu curti essa camisa, essa jaqueta aqui. Então, esse meu personagem aqui é porque eu completei o passe da temporada passada, né? E agora a gente vai jogar um pouquinho aqui. Vamos lá. Tem nega ali, ó. Tá vindo aí, Wolf. Tá na parede. 60, 60. Na parede? No muro, no muro. Entrou. Entrou. Olha o Traquinas aí. Outra aqui, achamos teu filho, viu? Entrou não, então? Ele tava aqui, pô. Aqui onde eu tô? Olha, tá na casa. Eu acho que eu tenho que puxar a arma. Cadê essa cama? Tá aqui, ó. Ah, não era aqui tirando. Eu vou alistar. Acho que a gente tá no Discord. Gabriel, não tem um peito pra fina. Levou? Minha roupa, não é pra se ir como o Wolf. Ai, o Wolf, é pra lá. Eu, o Wolf, é pra lá, né? Eu, o Wolf e o Wolf. Ai, chomei costa. Brincada de quem? Tá aí na outra casa. Ah, já vi. Eu tenho uma arma de ruxo aqui, filho. Ah, não, olha. E a terceira terceira jornal postátil de 2019 vai chegar depois do ENEM. Então, bora. Quer arrajar? Pera aí que eu vou pelo lado aqui. Ah, Beide, só não pode entrar aqui. Opa, andando meu papo aqui. Calma, mano. Eu preciso, né? Umazinha, só umazinha. Não mata ninguém. A lobinha do mal. Vou ficar pra deitei. É verdade. Pega os dois, mano. Aqui, 330. Mais abraço aqui? É, tá aqui, tá aqui. Ai, mano. Deixava, caramba. Tá vendo? Tô indo contigo, pô. Tô aqui pra cá. Já vi, já vi, já vi. Lá em cima, né? É isso. Tomou capa. Ai, safado. Devei levar, né? Não, nem atirei, cara. Como assim? Tem nego aqui. Tem nego aqui. Tomou dois capas. Mano, dei dois capas nele também, mano. Não, nem vem, nem vem. Que isso, cara. Desumildade pura. Só bora. Vamo, Wolf. O Wolf tá alfado aí, mano. Wolfado, mano. Mano, os caras vieram de peitão aberto. Campeão da P90. Vamo, Dom. Vamo, Dom. O chave. Bora. Pode ter que ser o chave. Ai, Wolf pelando só bora. Puxa, chave. Pulei. Pulei. Tô por baixo. Cadê? Tá em cima, é? Tá em cima. Tá aqui com o meio. Aff, muita mentira essas panelas aí, na moral, né? Ó, capinha, os caras pra bater eles aí foi quatro capas, velho. Ô, Dom. Não. Ah. Tô vai fazer a Copa Pulsat de novo. É presencial, pô. Esqueceu que a Gabi que ganhou a primeira? Sim. Ah, não, mas é Copa Pulsat fora. Ah, fora. Tô falando do Anime Geek, né? Não, mas dessa vez eu vou jogar. Dessa vez eu vou jogar o Warmação, sim. Não, não, não. Pode, é só pro Anime Geek, Deus. Só quem tiver no evento. É só quem tiver no evento. É, exclusivo. Nescau tá me devendo um duo aí. Ele e o macho. Ele e o macho. Ele e o macho. Ele e o macho aí. Tá até vendo. Até sim. Arrigou? Mano, quem é que me respeita, velho? Na moral, quem é isso? É do novato. Pistola de cura, Dom. Feio demais. Ai, quase que eu tomo... Tu viu? Alguém tá de novo. Tô acertou, Dom. Cadê? Pistola de cura de novo, é ele? Fica parada aí. Temer. Não, ô Dom. Tu acertou. É novato, porque ele tem nem mil de honra. Nem novato. Nem novato. Nem novato. Olha o cara aqui. Eu só tenho um... Tô com mais comando pelo que ele fazia. Tô com mil de honra. Porra, bate nada. Ah, caraca, mano. Tá sozinho esse bicho aqui. Eita, bugou? Ah, não. Tá que nem o Trakina jogando Gil. Ele tá naquilo. Lá vem. Tô montado. Tô aí, calma aí. O meu também aqui. O meu também. Tô aqui. Tomou capa. 44. Deitou. Algo. O dom, a gente só não tem esteiro aqui na Gil, mas vou consertar. Boa, 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 boa. É nóis e o do. Ahhh! Tomei, 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 Tomei. Tomei, Tomei, Tomei. Rápido, vai pra cá de ser um. Outro, outro, outro. Que isso? Como? Pera, a gente ficou em segundo, mano. Caraca! Eita! Vamos jogar no quad? Não, é. Du, du, du. Mano, ficou esse bicho vivo, mãe. Tava solo aí, ó. Ouro 3, hein? Bora pegar a patina longe aí, Brasil. Tem outra aqui na negativa. Na pedra? Vi na pedra aqui. É, na pedra. Aí, dá um aí. Pega, pega. Pega o palco. Você tem umas balinhas aí depois. O outro chegou. Vai com ele, Dom. Vai com ele. Se ele for abaixo, ele por cima. Doze não, meu filho. Doze não, calma. O cara é na sola. Oliver. Onde é do Oliver? Tô indo com o Wolf aqui, Costa. Vai pegar a costa, Oliver. Tá dentro da casa, dentro da casa. Tá vindo outro Oliver que tá vindo aqui. É Oliver, né? Tá lá em cima na casa branca, o outro. Ô, não tem nada pra mim aqui mesmo de luxo. Ó o cara, Wolf. Bom. Deitei um. Tô indo. Vem, vem. Tô indo por trás aqui. E o cara tá aqui na minha frente, ó. Despeci. Caiu, caiu, quer dizer. Caber, caber. Eita, que o cara bobou, mano. Tá qua aqui na minha frente? Tá aqui dentro da casa. Apenas tá caindo logo. Matei alguém na mina, matei alguém na mina Vai, vai, vai Caraca, velho Que isso, mano Roxadão insano, rapaz Meu amigo SKS Eita Como, de onde foi, de onde foi Tem trajeta, ó Ah, era a escada dele